E nós não estamos só não, Vinícius Lemos ao vivo da porta do estádio do Sabiá, ao lado dele, Márcio Nobre, diretor da Futel, com mais informações. Afinal de contas, Vinícius Lemos, o nome já foi aprovado a troca dele na Câmara Municipal. Mas o poder público do município vai promover a retirada desse nome horroroso João Avelange e fazer a substituição pelo Dupac e do Sabiá, mas quando? Boa tarde. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde a todos que assistem ao Linha Dura. Pois é, você viu aí o letreiro do estádio, o motivo de toda a polêmica. Ô, Pimenta, vamos fazer o seguinte? Eu não vou responder a sua pergunta, não. Vou transmitir ela aqui para o Márcio Nobre, que é o diretor da Futel. Márcio, a gente ainda tem o nome João Avelange aqui no estádio. Quando que esse nome vai ser substituído, já que a lei já está valendo? É verdade. Alô, Pimenta, quero cumprimentar a todos. Obrigado pela oportunidade. Realmente a Futel já está preparando. Nós já estamos com a licitação de comunicação visual para trocar essa fachada e para mudar também algumas questões dentro do Parque do Sabiá, que nós vamos trocar, entrar com a nova comunicação visual dentro do Parque do Sabiá. E automaticamente essa licitação, essa contratação, a mesma empresa vai proceder com essa substituição. Eu acredito que no máximo até o mês que vem é um processo que depende de tramitação, um pouco burocrático, mas nós já estamos tomando as providências. Agora, Márcio, a gente pensa, não dá para pelo menos tirar o João Avelange, já que a lei está em vigor? Podemos tirar sim. Eu acredito que há um sentimento de querer trocar, de substituir. A Futel respeita, aceita a mudança que a Câmara promoveu. E nós podemos sim, infelizmente, a mesma empresa que vai usar o equipamento para subir, porque é muito alto, né, Pimenta? É muito alto, uma estrutura que exige muito cuidado. Vamos ter que montar um sistema para tirar o equipamento, reformar e entrar com um novo nome. Agora, pode ser que os custos podem ficar um pouco maiores, só trazer em dois momentos essa montar da estrutura. Avelange, tem ideia de qual vai ser o custo de tudo isso? Mas a substituição do nome é a retirada do João Avelange? Ainda não temos, não, porque está no processo licitatório, né? Só após a chamada das empresas e a participação, que a gente vai ter o custo já da empresa que promoveu o menor custo. Tá certo, Márcio. Te agradeço pela entrevista. Tá aí, Pimenta, no mês que vem, então, a gente chama o Márcio de novo para conversar, para saber se vai ou não tirar o nome João Avelange e colocar o novo nome Parque do Sabiá. Obrigado demais da conta pela entrevista, Vinícius Lemos. E muito obrigado também ao Márcio Nó, pela disposição, e nos atender. Bom demais da conta.